Minha vida seja assim, consagrada a ti Senhor, possas sempre estupor mim, opera o seu amor, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim, que meus pés somente vão, onde os santos possam ir, numa eterna alcanção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim, seja o meu tempo já, consagrada em teu labor, que meus lábios Jeová, falem só do seu amor, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim, toma ó Deus o meu querer, faz ó teu ó Salvador, Hoje habita no meu ser, enche-me de teu fervor, a minha alma lava Salvador, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim, ó recebe-me Senhor, Quando venho me prostrar, a teus pés ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava Salvador, No teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim,